Passa! Bom pessoal, hoje vou fazer uma coisa aqui, por favor não façam isso, não façam isso que é muito perigoso, por favor. Tenho aqui um arame farpado, vou pular corda com arame farpado. Não façam isso, por favor, sou profissional, certo? Então, está aqui o arame farpado. Está aqui a corda, certo? Não façam isso que eu sou profissional, então vamos pular. Não façam isso que é muito perigoso. Olha aí pessoal. Não façam isso. Obrigado.